Você sabe quem avalia o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação precisa ser avaliado, de acordo com a Lei nº 3.005 de 2014, precisa ser avaliado periodicamente e também precisa ser monitorado continuamente. Isso significa que as 20 metas e as mais de 250 estratégias estarão sempre sendo vistas por 4 instâncias. Se você imaginar um plano estratégico deste tamanho, 10 anos, e eu quero alcançar as metas para garantir a qualidade, é preciso acompanhar isso de maneira contínua. E quem vai fazer isso? Quem vai? Quem vai? Primeiro, o maior órgão federal de educação, o Ministério da Educação. Seguido também da Comissão de Educação, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. O maior órgão normativo também vai fazer, que é o CNE, o Conselho Nacional de Educação. E também o nosso Fórum Nacional de Educação. Essas quatro instâncias vão fazer a avaliação periódica e o monitoramento contínuo, além de divulgar o resultado de todas elas nos seus sites.